Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexandre e hoje vamos estar falando sobre o novo personagem do A3 Steel Alive, que é um novo personagem, é um Soulbinder, ou da classe Soulbinder, certo? Então vamos vê-lo aqui. Olha só, como está bonita a luta, como ficou legal esse personagem. Aqui já na região de Romão, nas ruínas, está vendo? Batalhando contra os monstros. Está muito bacana as armas dela e as habilidades. Então está chegando aí no A3, eu vou fazer vídeos do início com esse personagem do level 160, tá bom? Para a gente estar conhecendo esse herói, certo? Eu pesquisei no Google o que seria um herói de classe Soulbinder, que digitei RPG Soulbinder porque é uma classe e a gente não consegue entender. E que fala que é um tipo de mago que luta entre o material e o imaterial, tá? Capaz de criar armas tanto mortíferas como com poderes mágicos. Então vai ser de sugar a vida e a força dos inimigos. Então, meu, vai ser bem legal esse herói aqui. A gente não sabe ainda como vai ser exatamente, certo? E aqui, pessoal, está tendo o evento do Twitch aqui, que é sem retweets, certo? E aí eles vão dar uma recompensa, tá bom? Vai ganhar uma recompensa todo mundo que participar. Você vem aqui e coloca o seu ID, dois pontos, igual o seu nome que está no jogo, o seu ID do jogo, ó. E dá o seu retweet, tá bom? Reply, tá certo? Você está participando. Porque eu acho o seguinte, você vai retweetar aqui, eles não vão saber que é o seu personagem, como é que eles vão te dar recompensa, certo? Então, você coloca o seu ID do jogo, certo? E vamos aqui agora, vamos falar sobre as novidades do jogo. Então, pessoal, olhem aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar a tela cheia isso aqui. Não, não dá. Então vamos aqui, deixa assim mesmo. Olha aqui. Nova personagem, Soulbinder, Peltra, certo? Outra coisa aqui, pessoal. Ticket change. Bilhete de troca de personagem. Então, aprecie o A3 trocando de personagem. Então, quer dizer que agora a gente pode trocar de personagem. Se você quiser trocar o seu personagem pela nova heroína, você vai poder usá-la. Igual, eu tenho uma maga. Eu estou achando que ela é meio fraca para PVP, não sei se eu estou errado. Mas ela é mais para batalha em grupo. E, de repente, eu posso pegar essa aqui, que seja melhor para PVP, certo? Eu vou fazer uma live de início com ela, tá bom? Que eu vou fazer uma nova conta. Out. E aí, eu vou estar jogando com ela para a gente ver como vai ser essa heroína nova, tá bom, pessoal? Se vai ser boa ou não. Então, está aqui. Previsão da atualização, certo? Então, curta aqui em vantagem. Ou avançadamente. Vamos lá, vamos para a segunda. Olha só, galera. Novo montaria. Novo acompanhante. Novo montaria. Raposa. A Fox. Raposa. E, segundo informações, ela dá mais dano em monstros. Então, a raposa é boa você ter para estar farmando em netrim. Para estar matando monstro. Ganhar mais EXP. Ganhar mais gold, pessoal. Então, a raposinha aqui vai ajudar bastante no jogo, cara. Ela vai chegar aí para ajudar a gente a ganhar mais minérios aqui. Para ajudar a minerar. Ótima para farm, tá bom? Excelente para farm. E depois aqui, agora, a gente tem aqui, ó. Aumente o status do XU. Novo sistema de XU hibridizado. O que seria isso, galera? XU hibridizado é o XU híbrido. Tá vendo aqui dois XUs diferentes? Vai fazer fusão. Certo? E aí, tem até um casalzinho aqui, ó. Porque vai ser fusão. Então, você vai poder criar XUs diferentes. Ou XUs raros. E se o XU for um NFT e você tem um XU diferenciado, você pode estar negociando. Então, você vai poder estar craftando dois XUs aqui. E ter um XU diferenciado. E tá negociando depois. Vai valorizar o seu NFT. Certo? O NFT está chegando. Tá chegando no A3. E depois, nós temos aqui, novo sistema de minério rude. Roof, que é rude, né? Então, aqui é novo item de Hormon, minério rude. E olha só. Craftagem savage. Savage, né? E aqui, você tem, então, um novo item. Hormon roof or fragmento. Fragmento. E aí, você poder fazer fragmentos. E no fragmento, você vai refinar itens. Né? Materiais, itens, refinando tool, ferramentas. E olha só. Então, o que tá escrito aqui, ó. Melhore a característica, o status dos seus personagens, equipando e craftando minérios rude, né? Então, aqui, pessoal. A gente não sabe ainda se isso aqui vai ajudar a melhorar as armas do seu personagem. Fazer armas raras, igual acontece com o XU, pra você ter NFT raro. Ou se vai ter um novo sistema de itens pra aumentar poder. Aí, o NFT tá chegando, quem sabe, os desenvolvedores querem fazer armas raras. Você tem mais armas diferenciadas, que mudem o sistema de batalha e que valorize o NFT, certo? E a galera aí que parou de jogar, o level 220 vai ficando pra trás. As armas lá mesmo, o level 5. Se você equipa uma luta 220, já é a mesma força. Então, aquelas armas lá do level 200, essa galera que parou de jogar aí vai perder valor. Quem tá jogando vai ser mais valorizado, pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Está chegando também de volta aqui, comeback. Uma aventura especial. Vellangorte, forte. Eu nunca participei desse. E aqui, a galeria extradimensional também nunca participei, certo, pessoal? Então, porque eu sou jogador que tô há 5 pra 6 meses. Eu não conheço aqui, mas vai ser mais aventura aí. O que acontece no A3? Quanto mais você vai subindo de level, Aquelas missões iniciais vão ficando fáceis e pra trás. E vai aparecendo novas missões. Então, você sempre tem coisa nova, né? E, tipo assim, uma missão mais forte, eu não consigo participar porque eu sou fraco. Eu tenho que subir de level primeiro. Enquanto isso, galera, eu estava olhando aqui hoje. A Marblex tá em queda, certo? Mas ela começou a subir, né? Aqui é o gráfico de 7 dias. Ela tá começando a subir. Hoje começou a subir. O E2 subiu hoje, tá? Deu uma valorizada. Mas não é só o Marblex. Olha o Emix. Também caiu, tá bom? O pessoal só critica o MBX, mas o Emix também tá em queda, tá bom? Hoje as duas subiram, tá? As duas subiram e melhorou. Tá bom? Aqui tá R$10,00. O Marblex tá R$22,00. Tá bom? Agora, pessoal, quero dar dica aqui pra loja do A3, ó. Saiu aqui, ó. Essa promoção aqui vai durar 6 dias. Não perca, ó. Você comprando por 2 mil diamantes azuis, vem tudo isso aqui de item pra você tá subindo de força o seu herói, cara. Não perca aqui, tá bom? Isso aqui é muito bom pra tá subindo, tá? A pedra melhoria superior aqui são ótimas pra melhorar o seu despertar, tá bom? E, então, não perca aqui. Tem 7 dias. E também, galera, o evento da roleta, tá? Você ganha todo dia aqui dois bilhetes na loja do A3. Você compra o bilhete e você também pode comprar outros bilhetes. Gente, eu tô gastando, vale a pena minerar aqui pra você comprar bilhetes. Você pode comprar os bilhetes com minério de Nétrium. E você sabe, quem assiste meus vídeos, que tá fácil de ganhar minério de Nétrium pra quem é free to player. Então, minere e compra aqui o minério. Com o minério que você compra esses pacotinhos, eu tô comprando e gastando aqui porque vale a pena. Olha só as recompensas que dá. Eu já ganhei isso aqui, ó. Tá vendo? E agora, hoje eu ganhei a montaria, tá bom? Ganhei uma montaria lendária garantida. Amanhã eu posso estar lendo os diamantes. Depois, outra montaria lendária garantida. E aqui o livro pra tá subindo o Espiritualista 7, cara. Tá vendo aqui? Esse livro é muito bom. Então, vale a pena que eu tô gastando que eu quero pegar esse livro, certo? Então, não se esqueça aí de tá participando também desse evento, tá bom, galera? E a atualização tá chegando aí em breve, talvez a próxima semana. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não se esqueça de inscrever no canal, dê o seu like. Vou estar trazendo mais novidades dia 3 em breve. Um abraço, até mais. Valeu!